No vídeo de hoje você vai ser capaz de entender sobre o complexo dentina polpa. Se você ficar nesse vídeo do início ao fim, você vai entender a diferença entre dentina do manto, dentina circumpulpar, o que é dentina primária, secundária e terciária, e também você vai entender sobre a polpa. O que eu vou falar nesse vídeo de hoje vai fazer muita diferença nos seus estudos, então eu já te convido a ficar esses 20 e poucos minutos aqui comigo, porque eu tenho certeza que você já vai sair daqui aprendendo tudo sobre esse assunto. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Bruna Souza, eu sou estudante de odontologia e eu sempre trago resumos que ajudam nos seus estudos do lado daí. Mas chega de enrolação e bora lá pro conteúdo de hoje. Aqui hoje você vai entender sobre o complexo dentina polpa. De forma mais específica, você vai entender sobre a dentina coronária. Ao longo desse vídeo você vai entender que a formação dessa dentina coronária é diferente da formação da dentina radicular. Se você assistiu o vídeo do início ao fim também, você vai entender a diferença entre dentina primária, secundária e terciária. E claro, como a gente tá falando do complexo dentina polpa, você também vai entender sobre a formação da polpa, a origem dela e quais são as células que compõem essa estrutura dentária. Antes de começar a entender sobre o complexo dentina polpa de fato, é preciso que a gente volte nos conhecimentos de odontogênese. Se você não lembra muito bem sobre essas fases, eu sugiro que você estude novamente essas etapas. E pra te ajudar, eu sugiro que você assista o vídeo de odontogênese que já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link desse vídeo no card e também aqui na descrição. Na odontogênese, nós temos uma fase conhecida como fase de capuz. A fase de capuz, a gente consegue identificar dois tecidos principais que ajudam na formação e no desenvolvimento do germe dentário. São eles o epitélio oral primitivo e o ectomesênquima. O epitélio oral primitivo é representado por essas células mais basofílicas, mais arrocheadas. E o ectomesênquima são essas células conjuntivas ao redor do epitélio oral primitivo. Do epitélio oral primitivo vai surgir o órgão do esmalte. O órgão do esmalte é dividido em três regiões principais que a gente consegue observar na fase de capuz. O epitélio interno do órgão do esmalte, o epitélio externo do órgão do esmalte e o retículo estrelado. Como o próprio nome diz, o órgão do esmalte e todas essas camadas aqui que eu mencionei pra vocês vão ser responsáveis pela formação do esmalte futuramente. Enquanto isso, abaixo do capuz, nós temos um aglomerado de células ectomesênquimais, que dá origem à papila dentária. São essas células ectomesênquimais da papila que permitem a formação da dentina e da polpa. Continuando os processos que acontecem na odontogênese, nós temos uma fase conhecida como fase de campânula. Na fase de campânula, a gente consegue observar que o epitélio interno do órgão do esmalte já é bem mais desenvolvido do que acontecia na fase de capuz. E a papila dentária também é mais desenvolvida do que acontecia na fase anterior. A fase de botão e a fase de capuz, que são fases que antecedem a fase de campânula, são marcadas por processos de proliferação celular. Ou seja, nessas fases acontece aumento do número de células, né? Acontece proliferação celular aumentando o volume do germe dentário. Porém, na fase de campânula, o germe dentário já atingiu praticamente todo o seu volume. Ele não cresce mais em volume. E na fase de campânula, os processos que caracterizam são os processos de diferenciação celular. É nessa fase, por exemplo, que surgem células capazes de secretar esmalte, dentina e capazes de formar a polpa dentária. A fase de campânula, ela é um marco dentro da odontogênese. Porque é nessa fase que acontece o surgimento de novas células. Células capazes de formar esmalte, dentina e polpa. Diante da importância da fase de campânula, eu dei um zoom aqui nessa imagem pra gente entender todas as camadas celulares que a gente encontra nessa fase. Aqui na microscopia, a gente tem nessa região o epitélio externo do órgão do esmalte, que eu representei por essa linha pontilhada. Abaixo aqui, nós temos o retículo estrelado, que eu representei por essa região em estrelas. Abaixo do retículo estrelado, aqui na microscopia, não dá pra ver muito bem. Mas a gente tem uma camada chamada de extrato intermediário. E fechando todas as camadas do órgão do esmalte, nós temos aqui o epitélio interno do órgão do esmalte, representado por essas células rosas com núcleo arrocheado. As células do epitélio interno do órgão do esmalte são células cúbicas e possuem o seu núcleo localizado no centro. Abaixo do epitélio interno do órgão do esmalte, nós temos a papila, que aqui eu representei em roxo. E as células ectomesenquimais da papila, eu representei em azul com o núcleo avermelhado. Essas células são células fusiformes e estreladas, assim como está representado aqui no desenho. Como essa imagem é muito importante de ser entendida, eu trouxe mais uma vez as camadas celulares que a gente consegue encontrar. Nós temos, então, o epitélio externo do órgão do esmalte, o retículo estrelado, extrato intermediário e o epitélio interno do órgão do esmalte. Como eu comentei, essas quatro camadas fazem parte do órgão do esmalte e estão intimamente relacionadas com a formação do esmalte. Abaixo do epitélio interno, nós temos a lâmina basal, as células ectomesenquimais e a papila dentária. E essa região das células ectomesenquimais e da papila dentária é a região capaz de formar a polpa e a dentina. Na fase de campânula, então, nós temos o epitélio interno do órgão do esmalte e as células ectomesenquimais. Porém, como eu tinha comentado, a fase de campânula é marcada por processo de diferenciação celular. Então, inicialmente, o epitélio interno do órgão do esmalte se apresenta como uma célula cúbica com seu núcleo localizado no centro. Porém, os processos de diferenciação celular fazem com que a célula do epitélio interno vá se transformando em uma célula mais colunar e o seu núcleo vai se aproximando cada vez mais do extrato intermediário, até que ela se transforma em uma célula colunar com um núcleo bem polarizado próximo do extrato intermediário e que possui alguns curtos prolongamentos. A essa célula, nós damos o nome de pré-ameloblaços. Os pré-ameloblaços, eles são responsáveis pela formação do esmalte. E você pode estar se perguntando, mas por que a gente está vendo sobre essas células formadoras de esmalte, sendo que eu quero entender o complexo dentina polpa? Acontece, gente, que todas essas alterações que aconteceram no epitélio interno do órgão do esmalte, que levaram à formação do ameloblasto, acabam induzindo as células ectomesenquimais a se transformarem em pré-odontoblaços. Então, não tem como a gente falar sobre formação de dentina sem antes a gente falar da formação dos ameloblaços, porque é justamente a formação dessas células que induz a diferenciação de células produtoras de dentina. Os pré-odontoblaços, eles são células maiores, são células onde o núcleo é polarizado em direção à papila dentária. Observe que também o núcleo dos pré-odontoblaços está se afastando da lâmina basal. Além disso, os pré-odontoblaços possuem prolongamentos em direção à lâmina basal, e eles são células secretoras capazes de secretar a primeira matriz de dentina, conhecida como dentina do manto. A dentina do manto produzida pelos pré-odontoblaços acaba induzindo também os pré-ameloblaços a produzirem a sua primeira matriz de esmalte. Com o passar do tempo, os pré-ameloblaços, eles se diferenciam se transformando em ameloblaços maduros, que também continuam a secretar a matriz de esmalte. Enquanto isso, os pré-odontoblaços lá na papila também se diferenciam, se transformando em odontoblaços maduros. Observe que os odontoblaços maduros são células que possuem um único prolongamento e também possuem ramificações na sua porção distal mais próxima da lâmina basal. Além disso, o núcleo dos odontoblaços são núcleos completamente polarizados em direção à papila dentária. Os odontoblaços, eles são células responsáveis pela formação de um outro tipo de dentina, aqui representado nessa matriz amarelo claro. Essa dentina é conhecida como dentina circumpulpar. Agora que a gente já entendeu todos os eventos que acontecem na formação e diferenciação das novas células, precisamos entender o produto que essas células produzem, a dentina. A dentina, ela pode ser classificada quanto à sua localização e quanto ao seu momento de formação. Quanto à localização, ela pode ser dentina coronária, que é a dentina que se localiza na coroa do dente, e dentina reticular, que é a dentina que se localiza na raiz do dente. Quanto ao momento de formação, a dentina pode ser classificada em dentina primária, dentina secundária e dentina terciária. E a gente vai entender a partir de agora cada um dos tipos de dentina. Quanto à localização, a dentina pode ser dividida em dentina coronária e dentina radicular. Assim como a gente consegue observar aqui nesse dente, a gente tem a parte da coroa dentária e a gente tem a parte da raiz dentária, certo? Na coroa, nós temos o esmalte e a dentina coronária. Como aqui nessa região da coroa nós temos esmalte, nós temos ameloblastos. E como a gente acabou de ver, os ameloblastos, eles são responsáveis no processo de diferenciação dos odontoblastos e, consequentemente, eles também auxiliam na futura formação de dentina. Porém, na região da raiz, a gente não encontra esmalte. O fato de não ter ameloblastos na região da raiz faz com que essa dentina radicular seja formada de maneira diferente. A dentina coronária vai ser formada na fase de coroa da odontogênese, junto com a formação do esmalte coronário. Lá na fase de campano, a gente consegue perceber duas regiões principais. Essa região aqui mais constrita, que a gente chama de alça cervical, e essa região aqui mais do topo do germe dentário. Essa região do topo, ela é responsável por formar a coroa dentária. E essa região foi a mesma região que já se desenvolveu lá na fase de campano. Lembra que a gente viu todos esses processos de formação e diferenciação do epitélio interno do órgão do esmalte em pré-ameloblastos, ameloblastos, todo aquele processo? Então, todos esses processos que se iniciaram na fase de campano vão continuar acontecendo na fase de coroa. Alguns autores até chamam a fase de coroa de fase de campano avançada, porque todos esses processos que começaram aqui, e com a finalização e diferenciação dos ameloblastos e dos odontoblastos, tudo isso continua acontecendo na fase de coroa. Então, na fase de coroa, a gente vai ter os ameloblastos e os odontoblastos. Os ameloblastos continuam secretando sua matriz de esmalte, se afastando da lâmina basal nesse sentido, e os odontoblastos continuam produzindo a sua matriz circumpulpar, se afastando da lâmina basal nesse sentido, e se aproximando cada vez mais da papila dentária. Ao final da fase de coroa, nós temos então a formação da matriz de esmalte, assim como a gente consegue perceber aqui na coroa nós temos esmalte, e nós temos aqui a formação de dentina nessa região, que ainda se divide em dentina do manto e dentina circumpulpar. Então, na fase de coroa, nós temos a formação desses dois tecidos principais, o esmalte e a dentina coronária. Um outro ponto que vale ressaltar aqui nesse momento, é que os ameloblastos cada vez mais se direcionam nesse sentido, exteriores à coroa dentária, exteriores ao esmalte, enquanto os odontoblastos, eles cada vez mais ficam internos dentro do dente. Até que depois da erupção, os ameloblastos que estavam aqui nessa região mais externa do esmalte, eles são descartados, e no nosso organismo, nós não temos mais ameloblastos. Ao contrário dos ameloblastos, os odontoblastos, eles vão parar dentro da polpa dentária, e ao longo da vida, a gente continua tendo odontoblastos e continua secretando matriz de dentina. Já a dentina radicular, ela é formada na fase de raiz. Na fase de campano, a gente consegue observar essas duas regiões, essa região mais constrita e a região do topo do germe dentário, certo? Aqui era a formação da coroa, e aqui nessa região é a formação da raiz. Essa região, nós damos o nome de alça cervical. Na fase de raiz, essa região da alça cervical começa a se desenvolver cada vez mais, formando um grupo celular que nós conhecemos como bainha de hair twig. E é justamente essas células da bainha de hair twig que eu representei aqui em verde, que vão induzir as células ectomesenquimais da papila a se transformarem em pré-odontoblastos. Como eu tinha comentado com vocês, na raiz, nós não temos esmalte, não temos ameloblastos. Então, quem faz a indução das células ectomesenquimais são as células da bainha de hair twig. Os pré-odontoblastos passam, então, a secretar a primeira matriz de dentina, conhecida como dentina do manto. E à medida que secreta, essa dentina vai ficando mais espessa, e as células da bainha de hair twig não acompanham esse crescimento, formando o que nós chamamos de restos epiteliais de malacês. Os pré-odontoblastos radiculares, então, se transformam em odontoblastos maduros. Observe que o desenho que eu trouxe dos odontoblastos radiculares, ele é diferente dos odontoblastos coronários. Os odontoblastos radiculares, eles são células mais cúbicas, também possuem um único prolongamento, porém, aqui na região mais distal, mais próxima da lâmina basal, eles possuem muitas ramificações e muitas projeções. Assim como qualquer outro odontoblasto maduro, os odontoblastos radiculares também secretam uma matriz de dentina mais madura, conhecida como dentina circumpulpar, representada aqui na imagem por essa matriz amarela. Um outro ponto que vale ressaltar aqui nessa fase de raiz, é que esses vários prolongamentos que existem na região distal dos odontoblastos, quando vistos em microscopia, acabam formando uma camada pontilhada, que nós chamamos de camada granular de tomes. Agora que a gente já viu a dentina de acordo com a sua localização em dentina coronária e dentina radicular, precisamos entender a dentina de acordo com o seu momento de formação, que pode ser dividida em dentina primária, dentina secundária e dentina terciária. A dentina primária é toda e qualquer dentina formada até o fechamento do ápice radicular. Lembrando que o fechamento do ápice radicular, ele acontece após a erupção dentária. Então, todo tipo de dentina que vai ser produzida antes do fechamento do ápice radicular, nós damos o nome de dentina primária. Existe, então, a dentina do manto, que é a dentina produzida pelos pré-odontoblastos, e a dentina circumpulpar, que é a dentina produzida pelos odontoblastos maduros, assim como a gente tinha percebido nessa imagem. Aqui nós temos os pré-odontoblastos produzindo dentina do manto, e aqui nós temos os odontoblastos produzindo dentina circumpulpar. A dentina circumpulpar ainda pode ser dividida em dentina peritubular e dentina intertubular, e a gente vai entender todos esses tipos de dentina agora. A dentina do manto, então, ela é uma dentina produzida pelos pré-odontoblastos. A dentina do manto passa a ser formada a partir do momento em que esses pré-odontoblastos começam a secretar a primeira matriz orgânica de dentina, formada principalmente por colágeno e por vesículas da matriz. Se a gente der um zoom aqui nessa região, a gente vai ver o esmalte, a lâmina basal, os pré-odontoblastos e a matriz de dentina do manto. Observe que na matriz nós temos as fibras colágenas, que se localizam em 90 graus com a lâmina basal, e nós temos as vesículas da matriz. Essas vesículas vão ser muito importantes para a mineralização da dentina. Com o passar do tempo, os pré-odontoblastos secretam cada vez mais dentina do manto, se afastando nesse sentido da lâmina basal e se aproximando cada vez mais da papila dentária. Além disso, é importante lembrar também que quanto mais dentina do manto esses pré-odontoblastos produzem, quanto mais tempo passa, mais esses pré-odontoblastos vão se tornando células maduras, capazes de se transformarem em odontoblastos. Depois de um certo tempo, vai começar a ser depositado na dentina do manto cristais de hidroxiapatita. E esses cristais começam a ser depositados primeiramente nas vesículas da matriz. Então o primeiro lugar que começa a ser mineralizado são as vesículas da matriz. Depois que a maioria das vesículas da matriz estão mineralizadas com hidroxiapatita, começam então a surgir outros centros de mineralização, até que toda a dentina do manto está completamente mineralizada. Quando chega nesse estado da dentina do manto estar completamente mineralizada, os pré-odontoblastos também já passaram por várias mudanças. E nessa altura, eles já se transformam em odontoblastos maduros. Porém, os odontoblastos maduros não mais produzem dentina do manto. Eles produzem um outro tipo de dentina, conhecida como dentina circumpulpar. A dentina circumpulpar, assim como a gente tinha observado nessa imagem, é a dentina produzida pelos odontoblastos maduros, por odontoblastos completamente diferenciados. E se a gente der um zoom aqui nessa imagem, a gente vai ver o esmalte, a dentina do manto que foi produzida anteriormente, e a dentina do manto, ela sempre fica próxima do esmalte, é a dentina mais próxima do esmalte. Conseguimos observar aqui também os odontoblastos, e a primeira matriz de dentina produzida pelos odontoblastos, conhecida como pré-dentina. Antes de formar a dentina circumpulpar, os odontoblastos produzem uma dentina inicial, uma dentina mais orgânica, conhecida como pré-dentina. A pré-dentina é uma dentina não mineralizada, só que após a sofrer mineralização, ela vai dar origem à dentina circumpulpar. Além disso, é importante lembrar que sempre, sempre, os odontoblastos produzem primeiro a pré-dentina, e vai existir uma camada de dentina entre a dentina mineralizada e a polpa, e essa pré-dentina acaba protegendo a polpa. Depois de um tempo, então, a pré-dentina começa a receber cristais de hidroxiapatita. Porém, aqui, a gente não tem mais as vesículas da matriz. Essa mineralização acontece devido à presença de glóbulos de mineralização. Então surgem alguns centros de mineralização que vão aumentando de tamanho, até que a pré-dentina fique completamente mineralizada, se transformando, nesse momento, em dentina circumpulpar. É claro que, simultaneamente à mineralização da dentina circumpulpar, nós temos a deposição de mais pré-dentina, que, em seguida, sofre mineralização, e, em seguida, temos mais produção de pré-dentina, e assim por diante. Um outro ponto que vale ressaltar, nesse momento, também, é lembrar que, durante esse processo de mineralização da dentina circumpulpar, a gente não tem o contato dessa dentina mineralizada diretamente com os prolongamentos. Sempre existe um espaço entre a dentina mineralizada e os prolongamentos dos odontoblastos. A esse espaço, nós damos o nome de espaço periodontoblástico. Depois de um tempo que a dentina circumpulpar já foi mineralizada, os odontoblastos passam, então, a secretar um outro tipo de dentina, uma dentina hipermineralizada, que tem pouca matriz de colágeno na sua composição. Essa dentina é a dentina peritubular, que eu representei aqui pra vocês em vermelho. É justamente a dentina peritubular e o espaço periodontoblástico que vai permitir, mais pra frente, a formação dos túbulos dentinários. E a dentina que a gente encontra entre os dois túbulos, nós chamamos de dentina intertubular. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver tudo o que aconteceu até o momento. Nós temos, então, a formação da dentina do manto, que foi aquela primeira dentina formada pelos pré-odontoblastos. Nós temos a dentina circumpulpar, formada pelos odontoblastos maduros. Dentro da dentina circumpulpar, ainda conseguimos observar regiões de dentina peritubular e de dentina intertubular. Observe também que aqui nesse desenho, à medida que os odontoblastos vão produzindo cada vez mais dentina, eles vão se afastando nesse sentido, se aproximando da papila dentária. Esse movimento dos odontoblastos acabam deixando espaços, e esses espaços, eles são cercados pela dentina peritubular. E é exatamente isso que permite a formação dos túbulos dentinários. Além disso, nessa imagem, conseguimos perceber a presença da pré-dentina. Observe que a pré-dentina, ela faz uma comunicação entre dentina circumpulpar mineralizada e papila dentária, onde vai ser futuramente a polpa, numa tentativa de proteger a polpa do contato direto dessa dentina mineralizada. Encontramos também os odontoblastos e a papila dentária, que futuramente vai dar origem à polpa. Com tudo isso, a gente viu todos os tipos de dentina primária, ou seja, todos os tipos de dentina que são formadas antes do fechamento do ápice radicular. Mas temos também a dentina secundária e a dentina terciária. A dentina secundária, ela vai ser formada após o fechamento do ápice radicular. Assim como eu tinha comentado com vocês anteriormente, os odontoblastos, eles ainda existem dentro da nossa polpa. O fato da gente ainda ter odontoblasto dentro do nosso dente, faz com que ele produza dentina constantemente ao longo da vida. Por isso que nós temos essa dentina formada após o fechamento do ápice radicular. A dentina secundária, ela é um tipo de dentina circumpulpar, ela é uma dentina organizada, e com o tempo ela vai promovendo a alteração, o fechamento dos túbulos dentinários. E o último tipo de dentina que nós temos é a dentina terciária. Essa dentina é formada devido à presença de fatores de agressão, como por exemplo a cárie e a atrição. A presença desses fatores vai induzir os odontoblastos a produzir uma matriz de dentina desorganizada, na tentativa de proteger a estrutura dentária desses fatores de agressão. Diante de tudo isso que a gente viu, agora a gente pode elencar algumas características da dentina. A dentina então é um tecido conjuntivo, porque ela veio de células ectomesenquimais, e mineralizado, porque ocorre deposição de hidroxepatita nessa matriz de dentina. Além disso, ela é um tecido avascular, não possui células, somente os prolongamentos dos odontoblastos estão dentro da dentina. E uma outra característica da dentina é a presença dos túbulos dentinários. Agora que a gente terminou de entender tudo sobre dentina, precisamos falar sobre a polpa. A polpa, ela é um tecido conjuntivo frouxo, ela não é mineralizada, ela é rodeada pela dentina, e ela estabelece comunicação com o ligamento periodontal. Nessa imagem a gente consegue ver a papila dentária, que é a origem da polpa. Se a gente der um zoom nessa região, a gente consegue observar estruturas desde a região da dentina até as camadas celulares que a gente consegue enxergar dentro da polpa. Então nessa imagem a gente consegue ver a dentina circumpulpar, pré-dentina, conseguimos ver os odontoblastos, nós encontramos a papila dentária, e dentro da papila dentária nós já temos a organização da polpa, que se organiza em duas camadas, a camada subodontoblástica e a região central da polpa. Então a primeira camada de células que a gente consegue encontrar dentro da polpa é a camada dos odontoblastos. Os odontoblastos na polpa se organizam em paliçadas devido às suas junções comunicantes, assim como a gente consegue observar aqui nessa imagem, e a gente só consegue observar o corpo celular dos odontoblastos. Lembrando que o prolongamento dessas células estão dentro da dentina, assim como a gente tinha visto anteriormente. A outra camada de células que a gente consegue encontrar dentro da polpa é a camada subodontoblástica, representada por essa região. Essa camada recebe o nome de subodontoblástica porque justamente está logo abaixo dos odontoblastos. A camada subodontoblástica ainda se divide em duas zonas. A zona pobre em células, localizada nessa região, onde a gente consegue perceber a presença de prolongamentos de células, vasos sanguíneos e nervos. E a zona rica em células, que é localizada nessa região, onde a gente consegue perceber a presença de corpos celulares. Células, por exemplo, fibroblastos e células indiferenciadas. E a última camada que nós encontramos na polpa é a região central da polpa dentária, que é toda essa região aqui do desenho. A região central da polpa é um tecido conjuntivo frouxo. E como característica de tecido conjuntivo frouxo, a gente consegue encontrar muitas células nessa região. Por exemplo, fibroblastos, células indiferenciadas, macrófagos, linfócitos, células de defesa em geral. E claro, também fazendo parte de tecido conjuntivo, nós encontramos uma grande quantidade de matriz. Principalmente, encontramos muito colágeno nessa região. Como a gente está falando do complexo dentinopulpar, a gente precisa entender que dentina e polpa são dois tecidos dentários que estabelecem comunicações entre si. E um dos fatos que comprovam a comunicação entre dentina e polpa é a sensibilidade dentinopulpar. A sensibilidade dentinopulpar, na maioria das vezes, vai ser interpretada como dor. Existem várias teorias que tentam explicar a comunicação de informações entre dentina e polpa. Só que a teoria mais aceita é conhecida como teoria hidrodinâmica, a qual diz que existe um fluido dentinário dentro dos túbulos dentinários. E quando existe algum estímulo que chega na região da dentina, esse fluido dentro do túbulo dentinário, ele passa informações e vibrações para a região da polpa. Existem algumas terminações nervosas aqui na região da camada do ontoblástico que eu representei nessas fibras em rosa. E essas fibras nervosas captam a informação desse líquido que está dentro do túbulo dentinário e passam então essa informação para a região da polpa dentário. Mostrando que realmente existe uma comunicação entre esses dois tecidos, a polpa e a dentina. É bom lembrar também que a sensibilidade dentinopulpar, ela depende se os túbulos dentinários estão abertos ou obliterados. Quanto mais abertos esses túbulos dentinários estiverem, maior vai ser a informação de dor interpretada pelas fibras nervosas dessa região. Eu espero muito que você tenha entendido que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E você já sabe, o PDF dessa aula está lá no meu canal no Telegram. É só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para você ter acesso a mais esse conteúdo. Eu tenho produzido alguns PDFs deixados lá no meu canal no Telegram, porém eles ficam lá por tempo limitado. Mas não se preocupa, para você ter acesso a mais esse suporte, é só você clicar o quanto antes no link aqui na descrição e ter acesso a esse PDF. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e me incentivar a trazer cada vez mais coisas boas para vocês. E claro, se você achar que esse canal pode te ajudar de alguma forma a agregar valor aos seus estudos, se inscreve no botão vermelho que vai estar aqui embaixo. No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.